Audio Jungle Olá, meu nome é Marcela e eu sou consultora do Sebrae Paraná. A inovação hoje está presente na sociedade em todas as áreas e segmentos. Muitos confundem a inovação com novas ideias, belas concepções e teorias sobre o que fazer ou como algo deveria ser. Normalmente, a mudança em si, a construção do novo, não está associada. Inovação é mais do que a ideia, é a ideia aplicada e executada. Os processos, os produtos, a sociedade, o mundo transformado, melhorado e recriado. Inovar não é quem tem boas ideias. Inovador é quem tem a capacidade de, com uma boa ideia nas mãos, transformar o mundo ao seu redor, agregando valor, seja econômico, social ou pessoal. Enfrentar e vencer os desafios, transformar e criar o novo. Nesse contexto, as universidades são fontes importantes de muitas das novas ideias em ciência e tecnologia, que contribuem para a inovação do Brasil. Ao produzir novos conhecimentos e expor os alunos a esse conhecimento, elas não apenas geram novas ideias, mas também preparam graduados, instruídos, criativos e motivados, que podem levar esses conhecimentos para empresas, organizações não governamentais e governos. Além disso, os membros do corpo docente às vezes desempenham um papel direto, consultando empresas existentes ou mesmo abrindo seus próprios negócios. Cabe destacar que as contribuições das universidades para a sociedade vão muito além da pesquisa científica e das atividades de ensino. A universidade empreendedora passou a incorporar iniciativas orientadas para o mercado. Dessa forma, há ênfase nas interações universidade-indústria, contratos de pesquisa, consultoria, patenteamento e licenciamento de resultados de pesquisa, bem como o empreendedorismo acadêmico. Assim, no contexto de ecossistemas de inovação, as universidades possuem um papel fundamental, uma vez que contribuem com o suprimento de capital humano, pesquisa colaborativa com o mercado, co-patentes e publicações científicas e criação de novos negócios intensivos em conhecimento. Elas não apenas melhoram as capacidades, mas também criam empresas inteiramente novas. Existem muitas vantagens de colaboração, tanto para empresas quanto para as universidades. Para acadêmicos, isso inclui oportunidade de carreira, financiamento de pesquisa, consciência das tendências do setor e inspiração por meio de discussões derivadas de aplicativos. Para as empresas, isso envolve acesso a redes estendidas, pensamento inovador, treinamento, capacidade de encontrar novos talentos para contratar e acesso a recursos especializados. Fazer contatos e trocar conhecimentos são apenas algumas das vantagens para ambos os parceiros. As colaborações também podem ter importantes benefícios sociais e econômicos. O progresso na investigação da descoberta de medicamentos é lento devido aos altos custos de pesquisa e desenvolvimento de novas substâncias, bem como de extensos ensaios clínicos subsequentes. Uma maior colaboração em pesquisa e facilitação de financiamento garantirão a descoberta de novos e mais eficazes medicamentos. As parcerias também podem criar mais empregos para consultores, técnicos de laboratório, bolsas de doutorado e etc. E para ilustrarmos esse ambiente de inovação, convido vocês para assistirem comigo a história de mulheres que atuam com inovação dentro das universidades. Meu nome é Moana, eu sou médica veterinária, tenho 36 anos, sou formada já há mais de 10 anos, depois que me formei eu fiz mestrado, fiz doutorado na área e isso tudo eu fiz fora de Guarapuava e aí eu retornei para Guarapuava e vim dar aula aqui na Campo Real. Em 2018, o Campo Real se tornou centro universitário, o que trouxe uma abrangência muito grande de possibilidades para a instituição. A reitoria e as pró-reitorias têm feito um esforço bastante grande no intuito de incentivar os alunos na inovação. Isso com disciplinas que abordam o tema, com incentivo à formação de uma incubadora de empresas e também com a parceria com o SEBRAE. Isso tem sido bastante motivador para quem acredita na inovação. Hoje a mulher tem um espaço conquistado bastante importante na medicina veterinária e também no ensino superior. Eu sou coordenadora do curso de medicina veterinária aqui e ao longo da minha carreira eu enfrentei alguns desafios por ser mulher. Eu trabalhei a campo, passei por situações bastante difíceis, delicadas, ouvi comentários que eu preferia não ter ouvido. Mas eu fui criada por uma mulher bastante forte. Minha mãe também foi professora, meu pai também foi professor. E dentro de casa a gente sempre ouvia que a gente podia ser o que a gente quisesse. Isso me trouxe muita força nos momentos que eu passei por dificuldades por ser mulher. Para a mulher, liderar pode ser considerado um ato de empoderamento. Não só para a própria mulher que está liderando, mas para todas as mulheres que estão vendo isso. Hoje, após alguns anos de docência e tendo conquistado a posição de líder dentro da instituição, eu vejo quantas mulheres podem se espelhar em mim. Então, liderar é realmente um exemplo, é abrir caminho para outras mulheres. E acho que isso é uma coisa que faz a gente querer continuar e querer superar os desafios de ser mulher hoje em dia. Hoje, trabalhar com inovação, para mim, é enfrentar o desconhecido. É você tentar promover uma cultura de que os problemas têm solução e de que nós estamos aqui para tentar auxiliar na solução dos problemas. É trabalhar com possibilidades infinitas e isso é extremamente motivador. Você começar a ver as pessoas menos acomodadas, as pessoas mais entusiasmadas com a própria vida e com as possibilidades que podem surgir a partir da inovação. A rotina do ensino superior, a rotina da maioria dos profissionais, ela é bastante corrida. Mas quando você tem uma posição de liderança, é até importante que você dê valor à sua vida pessoal, porque outras pessoas estão se espelhando em você. E o que eu posso dizer é que de todos os desafios pelos quais eu passei, de todas as frustrações que eu tive, eu tirei lições muito valiosas e me tornei uma pessoa muito melhor. A gente conseguir passar por dificuldades nos traz uma força muito grande para os próximos desafios. Eu lembro que teve uma fase que eu só queria que as dificuldades acabassem. Hoje eu penso, eu só quero ter sabedoria, energia e discernimento para conseguir passar pelas dificuldades. Então, se você é mulher e está passando por alguma dificuldade, por algum desafio, está sentindo alguma hostilidade no meio, busque o seu melhor. Quando a gente coloca o nosso melhor, quando a gente coloca a nossa energia realmente nas coisas, elas fluem. E eu aprendi com a minha mãe uma vez, uma frase que sempre nos momentos mais desafiadores eu lembro, né? Eu lembro dela falando para mim. Quanto maior o desafio, maior a luz. Então, vamos seguir vencendo os desafios para que a gente consiga realmente chegar à nossa melhor versão de nós mesmos e nos conectarmos a essa luz que nos rege. Meu nome é Paula Cristina Trevilato, sou pró-reitora de pesquisa pós-graduação em inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Desde 2014, a partir de 2018, assumimos a Hot Milk também, que é o ecossistema de inovação e empreendedorismo da PUC Paraná. Temos ali também o Instituto Smart Cities. Primeiro que eu tenho a felicidade de estar numa organização marista, né? De Maria. Então, infelizmente, como a maioria das mulheres, eu não senti a questão do machismo, da exclusão, da não oportunidade, de modo que a competência técnica e a dedicação, ela acaba fazendo a diferença. Mas se eu puder dizer que é algo bastante importante, é a autenticidade, né? Muitas vezes a gente deixa de se colocar, de fazer observações. Nem sempre é no momento que a gente gostaria, mas observando o melhor momento de fazer a comunicação, de colocar seu pensamento, né? E da maneira, uma maneira delicada que as mulheres têm. Elas são delicadas, elas são leves, né? Eu acho que é super importante. Então, as pessoas não podem deixar de ser autênticas. Tem a competência técnica, tem a vontade de fazer, a dedicação, mas a autenticidade é muito importante. Primeiro, a gente tem que ouvir as pessoas, né? Ouvir as... e dar oportunidades de escuta ativa. Nós temos falado na nossa organização muito da cultura ágil, né? Da Revolução 4.0, das organizações exponenciais, das experiências empresariais, junto com o mundo acadêmico, né? E a gente tem visto que o mindset tem que fazer toda a diferença. Se não faz, a gente tem que se exercitar cada vez mais para colocar em prática. Então, assim, uma coisa que a gente tem pensado muito é colocar o cliente sempre no centro. Quando a gente fala em cliente, nós somos uma universidade, não é só o aluno, ele pode ser o nosso principal cliente, mas os professores são nossos clientes também. Os gestores são nossos clientes também. Os stakeholders, né? As empresas, organizações, governo, são nossos clientes também. Todos os colaboradores internos e externos da universidade são os nossos clientes. Então, nós temos nos debruçado na jornada, na experiência desses clientes, para oferecer a melhor interação, a melhor relação e a devolutiva rápida, né? A gente se entra nas dores, que seria um segundo hint aí, né? Tem um problema, então vamos entender esse problema, com essa escuta ativa, e tentar dar uma resposta de uma maneira ágil, objetiva. Eu acho que a dificuldade que a gente prestar atenção, né? É a questão, algumas vezes, de dificuldade de ser ouvida, né? De se posicionar, de ter um espaço de fala, de interlocução, de diálogo. Algumas vezes, a gente tem que mostrar muito resultado para que as pessoas tenham confiança, né? E nos deem esse espaço de fala. Talvez isso seja algo relevante, que a gente não percebe muito, deixa um pouquinho de lado, mas, de fato, tem uma dificuldade de ter a confiança para ser ouvida, né? Então, às vezes, é isso. A gente precisa não desistir, né? Ter muita resiliência para insistir com a competência técnica, com a dedicação, mostrar esses resultados, esperar o momento certo para fazer uma interlocução, uma comunicação com um tom adequado. Mas, muitas vezes, não sei se é só uma questão de ser mulher, né? Tem uma concorrência muito grande nos espaços pela fala, né? Então, as escutas, às vezes, são um pouco complicadas, mas um pouquinho de persistência, resiliência e amor pelo que se faz, dedicação, comprometimento, engajamento, eu acho que é muito, é muito... A expectativa é muito promissora, né? Acaba acontecendo. Se há uma competência técnica, um desejo, resiliência e paciência, com certeza, todas chegamos lá. Eu acho que simplicidade é uma palavra-chave. Então, claro, você tem que ter uma estrutura por trás, né? Eu tenho um marido, que é praticamente um dono de casa, apesar de não ter filhos. Mas nós temos um apartamento pequeno, fácil de cuidar. Então, eu acho que a logística fica toda mais simples no dia a dia. Então, há uma rotina simplificada, onde você consegue priorizar o que realmente é importante para que você consiga alocar parcelas de tempo adequadas, né? Parcelas adequadas a cada atividade ou tarefa que você execute. Eu acho que essa organização e um pouquinho dessa retaguarda, compreensão do marido, enfim, alguma logística aí por trás, eu acho que ela é fundamental. Primeiramente, delinear muito bem o escopo da dor, do gap a ser preenchido, do problema a ser selecionado. Quando se identifica essa dor e se debruça sobre ela, é uma grande oportunidade de uma solução efetiva. E aí é persistência, resiliência, dedicação, é o seu desenvolvimento, né? Desenvolver suas competências para que se aprimore a condição qualificada da resolução do problema. Com isso, acho que os recursos, eles vão... As necessidades de recursos vão aparecendo. Mas é se dedicar com foco a uma questão para que a gente consiga mobilizar recursos para a solução desse problema. Eu acho que é principalmente isso. Eu acredito muito que se nós temos uma paixão por alguma área, seja ela qual for, e que a gente consiga colocar um foco mesmo para a dedicação, sem esperar nada em troca, mas com dedicação, resiliência, em mapeamento da dor para buscar os recursos, de novo, com persistência, com... Sem a gente esperar nada em troca, as coisas vão acontecendo naturalmente quando você vê... Você se cerca de times, acho que eu esqueci de dizer isso, densidade de talentos é muito importante. Você tem que se cercar de pessoas que têm o mesmo propósito que você, que acreditem nas mesmas coisas, e que têm essa agenda institucional, essa agenda alinhada ao propósito daquele delineamento de escopo que você decidiu empreender, ou da dor que você quer resolver. Então, densidade de talentos, ter pessoas por perto que compartilhem o mesmo propósito de você, também é algo muito, muito, muito importante. Com certeza, o sucesso é uma questão de tempo, e o sucesso, na verdade, é a satisfação, né? É a sensação do dever do mundo, é a gente perceber que está agregando valor, resolvendo problemas. Eu acho que essa é a grande satisfação de empreender, de inovar. Como você viu, a colaboração entre a iniciativa privada e as universidades é benéfica para ambas as partes. Em um mundo em que o conhecimento e a inovação são mais valiosos que os bens de consumo, ela está se tornando cada vez mais importante. As empresas brasileiras precisam entender que essa prática se tornará cada vez mais constante, e para aproveitá-la da melhor forma possível, devem se preparar. A boa notícia é que há abertura por parte das instituições de ensino superior, e o que as empresas precisam é de uma estratégia bem definida e, sobretudo, de diálogos nessa direção. Terminamos essa discussão com a seguinte reflexão. Empreendedora, a sua empresa está preparada para mais esse passo em direção à inovação? Obrigada e até o próximo episódio.